Eu errei com a mensagem de pepino com cebola. Olha lá. Como é que você vê? Olha. Olha. Gostoso, filho. É bom, né? É bom, né? É bom. Come, filho. É muito bom, mãe. Olha, mãe. Come. E a cebola não vai experimentar? Cebola, então. Cebola, cebola. Ó. Cebola. Tá, cebola. Tá. Vai, tá. Tá. Come. É bom, mano. Come. Tá. Dá um espelhinho assim. Tá. Ele não quer mais, mãe. Ele quer botar a mão, mãe. Tu quer botar a mão? Não quer comer, sem vergonha. Vai estragar a salada? Deixa ele pegar só pra ver o que ele vai fazer. Ah, já tá com nojo ali, ó. Come, filho. Tá. É bom. Come. Tu não experimentou? Tchau pra ti. Tchau pra ti, brabo. Come. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.